Apesar das sanções, a Rússia tem conseguido alimentar a máquina de guerra. Segundo Kiev, cerca de 60% das peças estrangeiras nas armas de Moscovo são da China, mas também há contributos dos aliados da Ucrânia. Foram encontrados componentes dos Estados Unidos, Países Baixos, Irlanda ou Suíça. A Ucrânia diz que algumas das peças ocidentais encontradas nas armas russas foram fabricadas no ano passado. A União Europeia sublinha que as sanções estão a ter efeito, mas Kiev considera que há mais a fazer e não apenas no campo militar. A Ucrânia pede que a União Europeia tome um novo setor da Rússia. A Ucrânia pede que a União Europeia tome um novo setor da Rússia. também medidas contra a Rosatom, a empresa estatal responsável pela energia nuclear da Rússia. com Fimundo